Há um tempo atrás, você sabe o que aconteceu aí, né? Léa Miranda teve um probleminha lá na Igreja Deus é Amor. E nisso aí, Léa Miranda soltou muitas coisas que estavam até então ocultas. Léa Miranda disse que tinha corrupção. Léa Miranda também disse que tinha aliança com a maçonaria. E algumas pessoas de lá da diretoria eram mações. E muitas outras coisas que ela falou. Muitas pessoas não atentaram a isso. Acharam que ela estava chateada, com raiva, porque descobriram aquele... Vamos colocar assim, probleminha dela com Paulo Elias. Eu acho interessante que tem pessoas que não querem enxergar a realidade. Tem pessoas que Deus tira a trava dos olhos dela, ela procura outra trava e coloca no lugar. Quer viver de aparência, que nem a Igreja Pentecostal de Zé Amor. Eu creio que tem muitas pessoas ali que são mulheres e homens de Deus nessa instituição. Eu creio que tem. E muitos até dizem que é uma seita pela forma que prega o seu próprio evangelho. Você sabe muito bem que muitas coisas que é aplicada na Igreja de Zé Amor, muitas doutrinas, não são bíblicas. Foram criadas por homens, por Davi Miranda. Davi Miranda chegou a um ponto de dizer que salvação só existia dentro da Igreja de Zé Amor. Salvação não era em Cristo, mas sim na Igreja de Zé Amor. Como assim? Quando ele diz que as pessoas que saíssem de lá iriam ficar enfermas. Deus mostrou a ele que pessoas de outras igrejas tinham um cano lá, um cano que ressurgava aquelas pessoas. Porque a salvação estava lá, o verdadeiro evangelho estava lá. Então, Léa Miranda, vamos colocar assim, puxou um pouco da sujeira que estava debaixo do tapete e jogou. O incrível é que, depois de um tempinho, Léa Miranda voltou para o seu lugar, para o seu posto, ganhando o seu dinheirinho. Infelizmente, muitas pessoas que vão para a Igreja de Zé Amor, pegam um voto do livramento, tem, veja só, veja as coisas de lá. Tem o envelope do livramento, da prosperidade. Tem vários e vários envelopes, que eu já vi até live aqui falando sobre isso. Então, não vou falar todos aqui, porque eu sei que vou esquecer de alguns, porque é muita coisa. É muita, é muita coisa. E agora, a nossa amiga Imalu trouxe informações sobre o que está acontecendo lá. O que me deixa meio assim, triste, é saber que eles não têm muito respeito pelos membros, né? Porque eles ocultam muitas coisas dos membros, né? Encobrem isso daí com a santidade completamente falsificada. As pessoas da Deusa Amor, eu vou dizer a vocês aqui, essa turma aqui que está na internet, muitos aqui, pastor Aleluia, pastor Anadi, pastor Júlio César, outros e outros e outros aí, vieram de lá e hoje desfilam aqui. É, e sopram suas heresias diariamente no ouvido de pessoas. Eu vou dizer a você com toda sinceridade do meu coração, diante do Espírito Santo de Deus. Eu nunca vi na minha vida pessoas tão complicadas, que nem muitos da Igreja Deus é Amor. Eles entram em todo live para te atacar, quando tu fala. te ofende, é inacreditável. E outra, se sente mais santo do que todo mundo. E só eles são santos. Desculhando as pessoas, humilha pessoas. Cada barbaridade, cada coisa absurda, ele se esconde atrás de uma veste, se esconde atrás de uma veste, porque a santidade dele não está lá dentro, não vem de dentro para fora, vem de fora para dentro. Eles colocam um paletó, colocam uma gravata, e dizem, a gente é homem de Deus, a gente é diferente. Mas muitos não têm culpa, porque foram ensinados assim. Eu assisti um vídeo aqui de um pregador que veio de fora, e começou a entregar uma profecia para o Brasil e para o povo. A mensagem linda, maravilhosa. E no final da mensagem, o pregador começou a distribuir o envelope do livramento. Você vai pagar tanto para Deus levar ao Brasil. e as pessoas pegando aquele envelope. E quando você vem aqui para trazer a verdade para as pessoas, as pessoas ficam com raiva de você. O povo dá o dinheiro, e eles compram os templos próprios. E agora, segundo informações aí que eu vou colocar da Malu, que ela recebeu essas informações, eles vão vender e vão dividir aí eu acho lindo quando tem pessoas que vêm defender isso aí. Não comprou, está no nome da igreja, pronto. A hora que eles quiserem vender, eles vendem. A briga é grande. Deixa eu colocar isso aqui para vocês, irmão. Vamos ouvir isso aqui. Eu já coloquei na parte, já acerta aqui. Deus abençoe aí o canal da Malu aí, viu? Malu Lima, opinião. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Vamos ouvir isso daqui. Depois a gente vai fazer uma live sobre isso, e vamos comentar, fazer uns comentários aqui, viu, meus amados? Vamos ouvir isso aqui. Então, gente, templos grandes e próprios serão vendidos. Sabe aquele templo que você está aí congregando, e você fala, não, aqui não vai mexer? Porque aqui não é alugado, aqui é próprio, é da Deus e amor, é próprio. Pois é, serão vendidos, tá? Os filhos serão obrigados a abrir um ministério para cada um. Cada um vai receber o seu din-din e vai ter seu livre, livre, uma vontade, o que quiser. Vai abrir um comércio, vai abrir uma igreja, que é a mesma coisa, não tem muita diferença, né, gente? E aí, meu irmão, e aí, quando a gente vem aqui, as pessoas ficam com raiva da gente? Não é de Deus? Ei, ei, peraí. Não, o templo, esses tempos aí, é da igreja que for comprar, Deus diz em oferta. É do povo de Deus, o povo de Deus. E é? É mesmo? Que nem a gente estava falando aqui ontem, ontem do apartamento que a igreja adquiriu e o pastor-presidente, ele adquiriu. É? De três milhões de reais, aí as pessoas disseram, não, mas é da igreja, tá no nome da igreja. É não, meu irmão. Quem manda é eles. No nome da igreja, pra não botar no nome deles mesmo, aí eles deixam no nome da igreja. Quando vem alguma coisa, olha, não tá no meu nome, tá no nome da igreja. Mas quem não tem o controle de tudo é eles. Aí você vê aí. Esses templos aí, foram construídos com dinheiro de dízimo e oferta, e outra coisa, de muita revelação, mentirosas, de muita mentira também. Vários pastores que saíram de lá, disseram aqui. Disseram, entregaram falsa visão, revelação, o pastor Júlio César mesmo disse aí. Lá entregaram muita falsa visão e revelação pro povo lá, o povo acreditava. Aí o povo diz, não, é da igreja, pra glória de Deus, ah, e agora? Agora vão fazer o que? Vender e dividir entre eles. É o templo que você ajudou lá a comprar. Agora eles vendem. Eles vendem. Por que eles podem vender? Porque é deles. Porque é deles. É, não é você que manda não, é eles. Então ele vende e divide o dinheiro entre eles mesmo e fica ali. Entendeu? É assim que funciona. Eu não consigo entender e as pessoas parecem que tem, essas pessoas que querem viver numa falsa santidade, não enxergam a realidade. Você viu, não, que Léo processou a própria mãe dela. Que santidade é essa, meu irmão? Já pensou isso daí? Eu aqui, dizer que sou homem de Deus, sou o cara, eu pego santidade. Aí eu vou e processo a minha mãe. Depois do processo, ela voltou pro lugar dela. Será que isso é correto? Será que isso é certo? Vocês não percebem essas coisas, não, é? Se eu ou algum canal aqui viesse falar sobre as coisas que tem lá dentro, que a gente sabe, que muitas coisas que a gente nem se metem, isso que Léo falou, que ninguém é criança, ficavam com raivinha da gente, né? Porque gostam de viver no engano, que é acobertar. Irmão, o santo é Deus. Santo é Deus. Enquanto você não entender isso, você vai ficar por aí arrumando confusão com todos os outros pra defender esse povo que não tá nem aí pra tu, rapaz. Tu tá pensando que a igreja de Deus e amor tá preocupada que tu não almoçasse, que tu tá passando fome, passando necessidade, é? E eles tão preocupados é com eles, é entre si. E vou dizer a vocês, mas ainda que, se a senhorinha lá, aquela senhorinha lá, a mãe deles, partir, confusão vai ser pior, viu? E olha aqui, eu não tô dizendo supostamente, e olha que já não estão organizando essas coisas. Vamos dividir logo, vamos organizar logo, dividir logo, enquanto mãe tá aqui. Vamos dividir logo aqui, ver logo, mãe, enquanto a senhora tá aqui, porque já sabe da idade dela, avançada, então vamos organizar logo isso aqui, mãe, enquanto a senhora tá aqui. Porque se essa senhora aí, Deus o lê, partisse, a confusão ia ser grande por isso daí, meu irmão. Eles mesmos, briguem entre eles por causa de dinheiro. Não é diabo não, é eles, por causa disso. Viu? É isso aí, por causa disso. Briga pelo dinheiro que vocês depositam lá. E muita gente, pra glória de Deus, tem aberto os olhos, através dos canais, que estão mostrando a verdade. Porque se não, isso é tudo ficar, olha, no oculto. E você vive lá num lugar de Deus, ou de Deus, e turma lá não tá nem aí pra tua vida, rapaz. Se tu tá desempregado, se tu não tá, tu vai pra igreja desempregado, tu volta com o envelope na mão, rapaz. Tu chega na igreja de enfermo, tu volta com o envelope na tua mão, rapaz. Posso fazer o quê? Buscar a palavra de Deus, ou buscar envelope, pra no outro dia levar dinheiro. Já tá desempregado, devendo as tuas contas, aí vai pra lá, pega outra dívida, volta pra tua casa com outra dívida. Vamos ouvir esse restinho, mais um pouquinho aqui, irmão. Então, gente, o negócio tá ficando bem complicado, complicado. A mãe, né, ela quer que os filhos, cada um abram um mistério, igual o dali abriu. E por quê? Tá pesando, tá pesando, essa bagatela mensal de cada um, tá pesando muito no bolso, nos cofres da igreja. Entendeu, meus amados? Eu não vou... O vídeo dela de Malu é longo aqui, depois a gente vai fazer uma live sobre isso, mas a briga aí é por causa disso, de dinheiro. Entendeu? E também isso aqui que eu tô dizendo a você, irmão. Meu amigo, quando o Léa Miranda falou aquilo ali, lá em cima do altar, pra todo mundo, escancarou tudo. Escândalo daquele que teve que vir até polícia mesmo. Se você não abriu os olhos naquele momento, você não abre nunca. Abre mais não. Abre mais não. Eu não tô dizendo que é pra você sair, que não presta, que é... Não, não. Mas eles, eles lá, não querem transformar as coisas lá dentro, não. Tudo deles é dinheiro. Ô, meu irmão, qual o objetivo de muitos cultos lá? Tem irmãzinha aí que a mãe dela chegava em casa com envelope amedrontada, porque dizia, muitos diziam, se não pegasse aquilo ali, podia ser atropelada. Olha, teve uma pessoa, uma irmã aí que a gente vendeu o voto aqui, ela no que pegar, do livramento e outros e outros. É muitos, é muitos, é muitos. Tem live aqui no canal sobre isso. É muito envelope, é muito. É muito. Minha mãe mesmo foi, foi, tava passando, foi entrar lá, passou, fez vergonha lá na igreja, Deus amou. Passou, fez vergonha. Foi cear, não, não pode ser aqui, não. Cear aqui por quê? A senhora é daqui? A senhora é membro daqui da igreja? Não, a senhora é isso, a senhora é aquilo, outro, aquilo, 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 aquilo outro. Não, aqui não, aqui é só pra, porque eles são especiais, você acha o mais importante do que é todo mundo. E outra coisa, não generalizando, mas são problemáticos. São problemáticos. Isso vem de berço já deles mesmo. Por isso que ele faz isso com as pessoas. É, a maioria das pessoas da Deus é amor são problemáticas, gostam de confusão, gostam de barraco, gostam de baixaria, você vê aí. A maioria sim, meu irmão. Isso é deles, porque já vem de lá, a raiz vem de lá. Você via não que Davi Miranda fala, com as outras igrejas não, as humilhações não, que ele falava não, as barbaridades que ele falava não. Você não via não. Mesmo, mas fique na toda nação da Pai de Deus, deixa a sua opinião aí. Se é por causa do dinheirinho lá, a senhora já está com a idade já, então ela já está, supostamente, vou colocar aqui assim, organizando isso. Vamos dividir aqui, aí vai ser bonito, irmão, não, é pra obra de, é o amor de Deus, cada um abraçou o ministério aí, que se vira. Cada um. Pega o teu pedacinho, toma o teu taquinho, vamos dividir as coisas, tu vai ficar com tanto, e a briga vai ser maior ainda. Vai ter uns que querem pegar mais do que o outro. É, meu irmão, é assim que funciona, não tem pra onde correr, não. Meu Deus amado, Deus abençoe, fique todos na Santa Pai de Deus, hoje às 21 horas tem live. Eu acho que eu não sei, eu vou ver aqui, o que eu vou comentar, que se é sobre esse caso aqui, ou a nossa digníssima Naná, a segunda volta de Jesus, que ela tá pregando aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL